Agora a gente vai falar dos seus direitos, outro assunto bem importante também, que é de interesse dos pais e dos filhos, a pensão alimentícia, que muitas vezes é motivo de briga entre ex-marido e ex-mulher, que até implica em consequências psicológicas para os filhos. Bom, eu tenho duas pessoas para falar sobre esse assunto aqui comigo, né, que é o advogado especialista em direito de família, o João Marcelo de Souza, e também o psicólogo Bruno Lenzi. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Bom, vamos começar esclarecendo com o João a obrigatoriedade do pagamento de pensão, né, é obrigatório e em quais casos tem que pagar pensão alimentícia? Primeiramente, deve ficar claro que os parentes, eles têm a obrigação de pagar alimentos entre si, né, o mais comum é dos pais para os filhos, né, e essa obrigatoriedade dos pais, ela é presumida até os 18 anos, quando cessa a maioridade, né, essa pensão ainda ela pode ser estendida até os 24 anos, né, se houver, se esse filho estiver estudando, né, comprovadamente estudando. Depois, na maioridade, depois da maioridade, se não estiver estudando, somente, né, se o filho comprovar que não pode prover o sustento pelo seu trabalho. Então, caso de uma pessoa desempregada, aí não tem como pagar a pensão? É, a família deve, tem o dever de solidariedade em relação a esse filho e, entre eles, pagar esses alimentos. Bruno, essa questão, porque algumas vezes envolve briga, discussão, né, e os filhos que estão no meio dessa história, que, na verdade, precisam, né, de serem sustentados, crianças, enfim, adolescentes, idade escolar, como é que fica essa questão para o psicológico do filho e da filha em questão, que os pais estão em uma disputa judicial, né? Sim, é um conflito bem nocivo para as crianças e é importante que a gente tome cuidado de separar o que é pai, mãe e filhos e o que é marido, mulher, ex-marido e ex-mulher, né? Então, a principal prática de início em clínica de famílias é trazer essas crianças e estar trabalhando a figura paterna, a figura materna e a relação do casal que está se rompendo, né, separando, compartimentalizando cada um desses relacionamentos para que um não afete o outro. Situações práticas que devem ser evitadas, né, para os pais e para as mães que estão assistindo o programa, evitem, que tipo de comentário se fazer na frente de uma criança, por exemplo? Por exemplo, não achar que o ex-marido, por ser ex-marido, é ex-pai, né, não querer alienar a criança do seu pai ou da sua mãe e não estar misturando essas brigas de casal com o relacionamento pai, mãe e os seus filhos, né? São coisas diferentes, quem eu sou como marido é diferente de quem eu vou ser como pai e isso não pode estar misturado na hora de eu estar em contato com os meus filhos. João, teve mudanças na lei esse ano, né, na relação à pensão alimentícia. O que mudou e quais são as consequências para quem tem condições de pagar e não paga? Com a entrada em vigor agora do novo Código de Processo Civil em março desse ano, a situação para os devedores ficou mais rígida, né? O Código estabeleceu a possibilidade de inscrição do nome do devedor no cadastro da Niplente, no famoso SPC, né? Possibilitou também o protesto dessa sentença no cartório, como se protesta um cheque, uma duplicata, e estabeleceu o tipo de regime de prisão para o devedor de alimentos, porque até a entrada em vigor do novo Código, havia uma dúvida se o regime seria aberto, fechado, os tribunais oscilavam nessa determinação. E hoje o Código estabelece que o regime pelo devedor de alimentos será o fechado, né, que é muito mais rígido em relação ao aberto ou semiaberto. Até quanto tempo, por exemplo, a pessoa pode ficar presa por não pagamento de pensão ou sai sob fiança? Como é que funciona? De um a três meses, e se ela pagar, porque esse regime de prisão só se aplica àqueles que devem os últimos três meses de alimentos. Fora isso, é o rito comum de execução. Para quem deve os últimos três meses, há a possibilidade dessa prisão, né, e se pagar, vai ser suspensa, o juiz vai liberar. E é de um a três meses o prazo dessa prisão. Tem o caso, por exemplo, de ser solto e não ter pago, mas é que continua com a dívida? Não, a prisão não extingue a dívida. O devedor terá que continuar, terá que ser... Mas pode ser solto sem pagar? Não, o juiz vai determinar... Só? A suspensão, o juiz é que vai determinar o tempo da prisão, e se ele não pagar, ele vai ficar durante o tempo que o juiz determinar essa prisão. Tem os casos também, porque geralmente fala-se muito de pai pagar pensão, mas tem casos também de mulheres terem que pagar pensão, igual, né? A obrigação são dos cônjuges, né, dos pais, né, todos os pais, na medida da sua possibilidade, né, eles devem pagar essa pensão aos filhos, né? Tem outras consequências também em relação, por exemplo, o nome pode ficar sujo, como é que funciona também? Como eu tinha dito anteriormente, uma das modificações da lei é a possibilidade da inscrição no cadastro da NIPLEN, o famoso SPC, inclusive o protesto dessa decisão em cartório, como um protesto comum de qualquer dívida existente no comércio. Isso restringe o crédito da pessoa junto ao comércio, ela vai perder possibilidade de financiamento, crediários, esse tipo de coisa. Bruno, as consequências podem ficar por uma vida toda, né, de uma briga entre pai e mãe, que já são... pai e mãe continuam sendo, mas viram ex-marido e ex-muliano. Sim, sem dúvida. Essa é uma tensão que a gente precisa ter bastante forte na relação com os nossos filhos, de que por mais que a gente ache que o ex-cônjuge seja muito ruim ou a personificação do mal, a gente não pode passar essa imagem para os nossos filhos, porque essa vai ser a primeira figura de referência na construção da nossa identidade paterna e materna, de parentalidade, né? Então, no pior dos casos, a gente tem aí um adulto que teve uma relação de paz quebrada e vem, então, reconstruir a sua figura parental interna depois de já ter passado por essa tragédia, né? É, eu acho que o que está bem claro para o pessoal de casa, né, que o Bruno está se alentando, é separar as situações, né? A situação da vida conjugal é uma, pai e filho é para sempre, é para a vida toda, e isso tem que ter muito discernimento, não colocar os seus conceitos e problemas em relação ao filho, porque o filho não tem nada a ver com o motivo da separação dos pais. Não, é fácil, mas é importante que a gente tenha a nossa rede de apoio, que não seja os filhos, para que possa dar vazão e acolhimento às mágoas que a gente tem na conjugalidade. E ainda para, mais uma coisa importante para esclarecer o pessoal de casa, por exemplo, pode existir bloqueio de conta bancária por não pagamento de pensão? Sim, se houver a execução dos valores da pensão alimentícia, né, hoje há a possibilidade de o juiz determinar o Banco Central, o rastreamento de todas as aplicações financeiras do devedor, né, e eventualmente bloquear no valor da dívida essa pensão. Doutor, mais alguma coisa importante para a gente estar se alentando em relação a esse relacionamento que exige tanto tato dos pais, principalmente quando as crianças são bem pequenas, né, e a gente até falou tanto hoje de período de formação de 3 a 4 anos, quando os pais, por exemplo, se separam, a criança tem 2, 3 anos, não está entendendo nada do que está acontecendo. Eu acho que um apelo para fazer é, por mais que tu ache que tu está salvando ou protegendo o teu filho do teu ex-cônjuge, está atrapalhando. Não desconstrói a imagem de pai, ajuda a fortalecer a imagem de pai, a imagem de mãe, do outro, da parentalidade, né. Porque assim a criança vai poder conhecer e se relacionar com o seu progenitor e vai conhecer ele à medida que ele vive, que ele possa viver o seu processo, a sua vida e não ter essa imagem desconstruída anteriormente pelo outro magoado. Gente, obrigada pelos importantes esclarecimentos. Obrigada pela presença. A gente encerra esse assunto, mas com certeza em outros programas a gente vai falar dessa questão de crianças e de infância.